A CIDADE NO BRASIL 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 Disposto a fazer a obra de Deus Se você quer ser ousado Eu queria que você levantasse as suas mãos E que no momento que nós cantarmos o coro dessa canção Esse refrão que é tão forte, tão impactante Que você possa liberar toda a fé que existe dentro de você Que você possa liberar toda a força que há dentro de você Todo o vigor que existe dentro de você Pra que você possa ser ousado nessa geração Nesse tempo E ser reconhecido como o homem de Deus Como uma mulher de Deus Como alguém que marcou essa geração Que fez parte da história E que vai impactar esse mundo Em nome de Jesus Levantasse as suas mãos e cante Senhor Como um farol que brilha à noite Como um farol que brilha à noite Senhor Oh! 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 É shake a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Deixe-me e ousa-me, Senhor E ousa-me, Senhor Amém